O Deus te faz vencedor, a sina de tudo e de todos, Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória, não dá pra que Ele nos abordeu, Ele é Deus. Ninguém consegue me deter quando Ele quer assim. O Deus te faz vencedor, a sua glória, não dá pra que Ele nos abordeu, Ele é Deus. Ele é Jesus sem deixar-se mal, Ele faz-me se aprejuir a todo mal, Ele faz-me se aprejuir a todo mal, Ele faz-me se aprejuir, Ele faz o rei, porque tem autoridade e todo mundo vai ver, Ele é Deus. O Deus te faz vencedor, a sua glória, não dá pra que Ele nos abordeu, Ele é Senhor.